Eu sofro, coleciono, saudade, a mão mal resolvido Desistir de amar pra eu não ficar louco Por hoje meu beijo é na boca do livro Eu vou com a placa, bebê Só que vai amanhecer, joga a mão no chão Eu vou só fazer isso, diz, diz Vou alto de prazo, porque eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Vai lá, não me para que não gostei de toda a canção Aquele negócio a gente faz em todo o tempo Vem, 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 vem A gente se ama no balanço da rede Mas o pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele, tu pé de pé Prazer, amor, é prazer, eu quero ver O pé no sul da garra, com ele, tu pé de pé Comigo tu viaja, com ele, tu pé de pé Comigo tu viaja, com ele, tu pé de pé Mas eu vou off pra ti, porque eu quero ser prioridade Eu quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim E aquele negócio a gente faz em todo o tempo Vem, 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 vem A gente se ama no balanço da rede Só pra dar o movimento Mas o pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele, tá com ele Fazendo, Miguel, tamo junto, Miguel Oh, mas o pé na parede só pra dar o movimento Se o pé na parede só pra dar o movimento